SACRIFÍCIO 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 Com licença Procuro o consultório do Dr. Wycliffe Ele fica no terceiro andar É por ali Obrigada É um currículo e tanto Obrigada Vai achar as coisas bem mais calmas Aqui no Saxavort Do que está acostumado Bom, espero que sim E quando gostaria de começar? Se precisar de uma semana ou duas Para se ajeitar Não, na verdade eu quero me ocupar logo Mente vazia é a oficina do diabo, não é? Sim, é por aí Somos um hospital totalmente funcional Com todos os tipos de tratamento Nós temos oncologia Pediatria Cardiologia Temos até psiquiatria de prontidão E os casos mais longos São transferidos para Lerwick Essa é a sua sala Ótima O que tem naquela ala? Em cima é dentista Embaixo é a fisioterapia E a unidade de queimados No porão temos o necrotério É, aqui tem realmente tudo Você tem o seu sogro Para agradecer por isso Ele tinha orgulho Do tratamento que oferecia Ele dizia Só porque estamos numa ilha Não quer dizer que o povo Não mereça o melhor Ah, sim Lá está ele Esse é o batimento? Sim Um brinde Ao meu único filho e herdeiro A sua linda esposa E ao meu futuro neto Saúde Bom, tê-lo de volta, Duncan E obrigado, Tara, por trazê-lo Não, eu agradeço, Richard Por tudo Pela casa Pelo meu trabalho Pela... Adoção As famílias são para isso O que precisar, por favor Não hesite em pedir E o que está achando das ilhas, querida? Ah, eu acho que são lindas E o hospital? Já se acostumou? Quem a trata bem, espero Ele é um idiota Oh, Duncan Por que você disse isso? Porque ele puxa o saco do meu pai desde a infância Ele modelou a carreira toda em cima dele Critica um homem por ele saber o que quer? Quem quer pudim? Fiz o seu preferido, Duncan Cronican Você me mima Obrigado Tara Pode ajudar a Elspeth com o café? Não coma muito açúcar, querido E por quê? Eu comi muita pizza em Nova York Eu tenho que perder uns quilos Bobagem O mundo enlouqueceu com dietas Oh, quem é essa? É a senhora? Não, é a mãe do Duncan, Rose Ela morreu logo após o nascimento do Duncan Aí é a biblioteca? Não, querida É o escritório do Richard Seu pai não sabe que você é diabético, sabe? E acabar com a ilusão dele de que os homens Guthrie são perfeitos? E aqui estamos Na Tronal Internacional É incrível pensar que tudo é só maternidade Ficaria surpresa com quantas mulheres precisam de soluções sensíveis Para gravidezes enfermas ou inoportunas Mesmo nos dias de hoje E conosco garantimos que o bebê será muito bem cuidado É uma das razões que as trazem para Tronal Qual a outra razão? Anonimato Então, quem fornece o seu apoio obstétrico? Um médico do Royal College E nós temos seis parteiras totalmente qualificadas trabalhando junto com ele Eu garanto que nossos clientes são bem tratados Gostariam de um chá? Uma dose de uísque? Não, obrigada Com certeza seu pai explicou o processo Vocês precisam de contas bancárias e empregos aqui na ilha Por que os doze meses antes de podermos adotar o bebê? Isso é para resolver qualquer problema de residência com governos vocês Não saímos doando nossas crianças para qualquer um Não, é só a questão de algumas taxas e podemos colocá-los na lista de espera Esse é seu filho? É É muito bonito Obrigado Nós o adotamos na Tronal, na verdade É mesmo? Ele não é seu? Ele tem seus olhos Ele tem seus olhos Oh, não! Por favor, ao sinal, grave sua mensagem Oi, aqui é a doutora Hamilton Eu vou precisar que alguém cubra meus pacientes da manhã Ele tem um 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 Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Tora Guthrie, detetive-inspetor McKee. Oi. Essa é a Sargento Tala. Oi. O que pode nos dizer, Steven? Bom, à primeira vista, o que temos aqui são os restos de uma mulher com idade entre 25 e 35 anos. A pele dela foi bronzeada pela turfa, mas pela estrutura óssea e o formato do crânio, eu tenho quase certeza de que é caucasiana. O que são essas marcas? Elas parecem runas que foram entalhadas ou marcadas na carne dela. Pela posição, eu diria que não foram autoinfligidas. Tem certeza disso? Com toda certeza, ela não morreu de causas naturais. Eu fiquei sem sinal, você tá bem? Sabia que o coração dela foi arrancado? Me dá, viu-se pensar que ela está lá embaixo no seu momento. O que está acontecendo? Doutora Hamilton, eu não deveria estar aqui. Eu sinto muito, eu... Eu só... Vocês já sabem que essa mulher deu à luz pouco antes de ser assassinada? Desculpa, mas é uma investigação policial. Não, tudo bem, doutora. Pode falar. O útero se contrai entre uma e três semanas depois do parto. Dependendo da idade da mãe, quanto mais jovem a mulher, mais rápido isso acontece. Na minha opinião, essa mulher deu à luz entre uma semana e dez dias antes de morrer. Tem certeza disso? Bom, se olhar aqui, vai ver que... Estava lactante. Ela está certa? Está desperdiçando seus talentos com os vivos, doutora Hamilton. E o que nós temos agora? Só sabemos que o tórax da vítima foi aberto por algum tipo de lâmina. E que ela morreu de uma grande hemorragia quando o coração foi arrancado. Arrancaram o coração? Talvez alguém quisesse retirar seus órgãos? Isso não foi uma retirada. O tronco pulmonar e a artéria foram muito mal cortados. Também há trauma no pulso, no braço e no tornozelo. Talvez de algum tipo de contenção. Então ainda estava viva quando fizeram isso? Nossa. Essas ilhas eram cheias desse tipo de coisa antigamente. Os druidas escandinavos, todos eles faziam rituais de sacrifício. Acha que ela é tão antiga? Parece tão... Preservada? Ela é uma múmia enterrada em turfa. Depois da morte, as bactérias putrefativas secretam enzimas digestivas que decompõem o corpo. Mas o musgo esfagno, na turfa, reage quimicamente com as enzimas e as imobiliza. Qual é o seu palpite? Eu achei sementes de morango no estômago dela. Morango selvagem não cresce por esses lados há mais de duzentos anos. Duzentos anos? Isso não me parece possível. Pesquise o homem de Tolland. Ele foi desenterrado nos anos 50. Estava em condições tão boas que os dinamarqueses acharam que era recente. Parece que era do século IV antes de Cristo. Ei! O que está fazendo? Essa madeira está podre. Eu tenho que jogar tudo isso fora. O que aconteceu? Um pedreiro que trabalhou aqui disse que houve um alagamento há alguns anos, uma tempestade. A região ficou toda submersa por três dias. Sério, eu realmente achei que essa casa estaria pronta para vender em um ano. Quer ajuda? Você com o martelo, não é melhor me trazer uma pizza? Não ia parar com a pizza? É, eu ia. Quando você disse que isso aconteceu? No começo de 2012. Tem certeza? Foi o que ele disse. Por quê? Já fizemos uma necrópsia completa, doutora Hamilton. O que está acontecendo? Se uma múmia se molha, suas habilidades de conservação se tornam ineficazes. Dá uma olhada nas datas. Então, se ela estava lá antes da tempestade, o corpo estaria em condições bem piores. O caso foi encerrado, doutora Hamilton. Tá bom, mas e se eu estiver certa? E se ela foi assassinada menos de três anos atrás? Não está certa. Está bem. Então vai dar as costas para um assassinato desse tipo. Agora, preste atenção. Preste bastante atenção. Sacrifício, satânico, ritualístico, são palavras que não quero ouvir. Se você quiser alguém morto, você corta a garganta ou põe um travesseiro no rosto dela. Ou talvez até exploda a cabeça dela com um tiro. Mas não pode fazer o que foi feito com aquela pobre garota. E não me importa do que chame isso. O que está fazendo, parada aí? O que esperava que ele dissesse? Ele só quer dar um fim na história. Torra, você tem que esquecer isso. Tem uma pergunta que ninguém se fez. E qual é? O que houve com o bebê? Dora... 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 E quando acho? De manhã. E tenho certeza de não ter usado aquelas botas desde aquele dia. Zé M e J.H. Zoe McCluskey e Josh Highwick. Conselheiro Hawke? Deve estar enganada. Bom, eu chequei registros da ilha. Sabe quantas mulheres cujos nomes começam com Z se casaram nessa ilha nos últimos 50 anos? Não. Três. Sabe quantas com Zé M? Uma. E mais? Tem uma criança e a idade dele bate. Vou dar uma olhada. É tudo o que eu peço. Então, vamos fazer o seguinte. Avise que eu tenho que mandar os dados por e-mail. Nós demoramos muito. Chega até aqui. O antigo alfabeto rúnico. Como se sente? Estou bem. Foi uma coisa terrível você achar aquele corpo. Está muito tensa. Sim. Duncan. Outro dia eu perguntei quando você viria a dar as caras por aqui. Tire as suas mãos da minha mulher. Estava sendo agradável. O que está fazendo aqui? Almoço. Esqueceu? Ah, claro. Você sabe que não tem com o que se preocupar sobre o... Ken, não sabe? Não, eu sei. Eu só vi as mãos dele em cima de você e eu... Não ganha nunca. E perder vai pagar uma rodada, hein? Não. Espera aí. Oi, é o Duncan. Traz o amendoim também. Eu espero que vocês vejam essa gente aqui. E o amendoim. Oi, pode falar. Claro. É, eu sei. Mas está complicado, você sabe. Está escrevendo para o povo Troy? Não, não é tão simples. Os homens cinza. Eu sei disso. Está falando disso aqui? Estou. O senhor sabe o que é isso? Letras Troy, claro. Me desculpe, o que é um Troy? É Troy. Jamie, deixa a doutora em paz, tá? Não, não. Está tudo bem mesmo. Consegue ler isso? Boa. Sim. Jamie, já chega. Ah, o que mais você quer? Peço desculpa, doutora. Não vai mais incomodar. Pode falar. Os Troy's? Mas diga, por que quer saber sobre essas histórias antigas? Ah, só curiosidade. Tome cuidado. Sabe o que aconteceu com o gato? Estou brincando. Não vai me dizer por que essa fascinação repentina pelo folclore local? Bom, o senhor já viu... Isso. São do corpo que encontrou. Mas como sabe disso? Porque a Ed McKee já me pediu para traduzi-las. O que faz com elas? É que eu... Eu não consigo tirá-las da cabeça. Eu quero saber o significado. E então, essa é a questão. Elas não são do alfabeto rônico escandinavo. Então, até onde sei, elas não significam nada. Ah, eu conheci um homem no bar. Jim, alguma coisa. Ele disse que podia traduzi-las. Jimmy MacNally? Sim. Bom, eu não daria muita bola para o que ele disse. Sabe, temos uma força policial aqui, Torra. Pode não ser grande coisa, mas... funciona para nós. Você parece muito bem e eu te verei de novo em um mês. E a senhora descansa. Obrigada. Tá bom? Oh, Sargento Tollock. Venha. Então, é muito ruim? Você está de seis semanas. Droga. Desculpa. Não é a reação que esperava, não é? Bom, você está no começo. Ainda tem opções. Não, não tenho. Eu vou fazer uma receita para você tomar algumas vitaminas de pré-natal. Rezei para que você estresse. É, eu devia estar feliz. Obrigada. Sargento. Alguma novidade do caso? Ah, sim, eu... Eu falei com o conselheiro Hall aqui. Ele não ficou muito feliz, é claro, mas... Mostrei a aliança e ele negou que era esposa dele. Diz que o dela está enterrado com ela. Então, ela está morta? Morreu há três anos. Parece que foi uma queda de cavalo. A época da morte bate. Se ela teve o garoto duas semanas antes da sua morte, ela... Ela não teve filho. O Sr. Hall é que adotou um filho, recém-nascido, uns oito meses depois da Zoe morrer. Mas e quanto às iniciais, Sargento? Ela é a única da ilha que bate. Esse deve ser o problema. Recebemos visitantes aqui todo ano. Eles andam por toda essa ilha. Qualquer um deles pode ser o Zeme que perdeu a aliança. Não deve ter nada a ver com a desconhecida. O que? Então é... É isso? Não temos identificação. O caso foi encerrado. Olha, se te consola, eu examinei nosso banco de dados nos últimos três anos. E ninguém com a idade ou altura dela foi dada como desaparecida. E se não foi dada como desaparecida? Nem sei em qual banco de dados pesquisar por isso. Obrigada. 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 Oh... Oh, não. Doutora. Deixe que eu passe para a senhora. Oh, faria isso? Obrigada. 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 Jane Doe Não, estou aqui Está, um minuto Pronto, está comigo Não se preocupe, eu já cuidei disso Muito bem, Zoe Vamos ver se seu marido Diz a verdade Prontuários odontológicos Vamos tentar mulheres com idades entre 16 e 34 anos Não Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não legal de prontuários odontológicos e acredito que acharam compatibilidade com a falecida esposa do doutor Remy, Teresa. Como você sabe? É uma ilha pequena. Acontece, senhor Kerr, é que revisamos a hora estimada da morte. É irrelevante se sua desconhecida morreu na semana passada ou há mil anos. Teresa estava sob a supervisão dos melhores médicos do Saxe-Avord quando faleceu. Ela foi então cremada. Havia mais de 50 pessoas no funeral, inclusive uma aqui. É verdade. Parece muito certo dos registros médicos de Teresa Remy. Isso porque minha própria esposa faleceu quase na mesma época. Foi um momento difícil para todos nós. Estou dizendo, ele está mentindo. Ah, Tora. Steven Remy pode ter assassinado a esposa? Isso não te incomoda? Tá, é claro, mas... Como pode a esposa do Remy ter o corpo enterrado em nossa terra quando todos viram ele sendo enterrado no cemitério seis meses antes? Eu não sei. E como podia ter tido um filho se estava doente com câncer? Bom, é óbvio que não podia. Será que é possível ele ter fingido a doença dela? Morreu em 24 de janeiro de 2011. Não dá para fingir câncer no ovário estágio 4. Tá, mas eu tenho uma outra pergunta. Por que ele faria isso? Eu não sei. Duncan! Olha, meu amor, eu tenho que ir agora, tá bom? A gente se vê em casa. Tá bom. Tchau, tchau. Pode deixar suas malas ali, Suzy. Posso ajudá-la, Doutora Hamilton? É... Já trabalhava aqui três anos atrás? Não trabalhava. Desculpe, quer que eu chame o Doutor Wycliffe? Não, tudo bem. Oncologia. Lembre-se, ela pode não estar do jeito que a conhece. Sua mãe perdeu muito peso devido à químio. Venha. Departamento de Patologias, Teresa Rennie. Antígeno do câncer. Visitante, só o marido. Pedido da família, sem ressuscitação. Todo mundo sabe que Teresa Rennie morreu de câncer ovariano em estágio 4, certo? Correto. Então, como ela poderia estar no hospital e enterrada no meu terreno? Não poderia. Exato. Então, e se Teresa Rennie nunca esteve no hospital? Como assim? Você já esteve numa ala oncológica? Algumas das vítimas são tão destruídas pelo câncer que a própria família mal as reconhece. Está dizendo que ele trocou a esposa doente por outra pessoa? Estou dizendo que Teresa Rennie nunca esteve nem doente. Mas por que correr tanto risco? Ele não tinha nem seguro de vida. Enterrar alguém fica caro. E se não tivesse a ver com o dinheiro? E se tivesse a ver com o bebê? Olha só. Dê uma olhada nisso. Os Kunotrows contam essas histórias para crianças. Não essa versão. Foi enviada para mim por um especialista da Universidade de Oxford. Os Kunotrows eram uma raça de guerreiros patriarcais de homens de Shetland que se acreditavam mais fortes, saudáveis e espertos que os homens comuns. Como não podiam se reproduzir, selecionavam mulheres humanas para se casarem. E os bebês nascidos dessas uniões eram sempre filhos fortes e saudáveis. Então, nove dias após o parto e não tendo mais utilidade para elas, as mães eram sacrificadas e seus corações arrancados. Como parte da cerimônia fúnebre, o corpo da mãe tinha entalhes de orações sagradas em suas carnes. Os detalhes são incríveis, mas... Bom, o cara da Oxford acha que eles foram uma seita religiosa real. Real? Sim, e se eles ainda forem? Ah, você acha que Steven Rainey é um deles? Eu não sei. Bom, mas eu sei. Olha, estamos no século XXI e ninguém ia acreditar nessas coisas. Isso é uma loucura. Eu só estou dizendo que tem algo de estranho acontecendo nessa ilha e você não pode ignorar isso. Eu, Maqui, tenho que voltar. Pode deixar que eu saia sozinha. Eu sinto muito, Torra, mas essa ilha é pequena e um grupo com o tipo de poder que você está falando não poderia se esconder. Ah, doutora, quero uma bebida. Na verdade, você tem o endereço de Jimmy McNally? Do time bêbado? Sim. Tem, vou pegar a caneta. Oi, ela está aqui. Perguntando sobre o time. Sim. Duncan, trabalho até tarde. Não me espere beijos. Não me espere beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tive um problema com uma das máquinas. Volta a dormir. Tchau, tchau. O bêbado idiota deve ter caído. Como sabe que estava bêbado? Era muito difícil encontrar o velho McNally sóbrio. Algumas dessas ruas são traiçoeiras à noite, doutora. Seria bom não esquecer isso. Tchau, tchau. 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 Ritual de Shetland. Mortes em 2011. Jack Morgan. Então, o que era tão importante que eu não podia me ver na delegacia ou no consultório? O que é isso? Membros do ritual de Shetland. E essas datas do lado? São as datas das mortes de suas primeiras esposas. E essas estrelas? São aqueles cujos bebês sobreviveram às mães ou que adotaram um filho dentro de nove meses. O nome do pai do seu marido está na lista. Eu sei. O que sugeriu requer planejamento e grana. Muita grana. Protegido por senha. Sim. O que é isso? Eu consegui ir com um hacker em Dante. Eu preciso de um desse. Achou alguma coisa? Nada de estranho nas contas de Rain. Parece em ordem. Espero que é isso. Olha só. Tem três pagamentos da conta do Gear para algo chamado fundo Carrie J. Morton. Quem é ela? Eu não sei, mas já depositaram mais de 300 mil libras. Olha as datas. De setembro a outubro de 2011. Bem na época que Theresa Rainey supostamente morreu. Droga. É a polícia. Meu Deus, o que está fazendo? Vai. Sai pelos fundos. Mas se você tem... Eu tenho que ficar bem. Vai logo. Dana, levei um tempão. E o que disse a eles? Que eu vi uns garotos saindo do edifício que me pareceu arrombamento. Bom, eu puxei a ficha da Catherine Jane Morton. Adivinha do que ela morreu? Câncer no ovário. Estágio 4. Exatamente o mesmo que Theresa Rainey. Olha, eu estou indo para Oban agora para falar com a família e mostrar uma foto de Steven Rainey. Se eu correr, ainda pego a última balsa. Está certo. Olha, o Duncan está aqui. Eu tenho que ir. Mas me ligue quando falar com ele. Passa por cima, idiota. Dana, tudo bem? É um idiota que se acha o dono da estrada. Ele bateu em mim. O quê? Bateu em você? O que foi? Ele está me seguindo. Então, encorte. Deixa eu passar. Não, eu não vou parar no meio do nada. Dana? Dana? Eu não vou parar. Case eu passar. E aí? Não, eu não vou parar! Isso! Claudia! Eu não tô feliz da cidade. E aí? Vem lá! Vem lá! Era uma que... Eles ainda não têm pistas. Deviam perguntar ao Steve Rainey onde estava ontem à noite. Dora, você tem que parar com isso. E se fosse eu lá, você pararia? Você é americana, né? É, de Nova York. Nós fomos para a Flórida no ano passado com as crianças. Para a Disneylândia. Ou a Disney World. Eu sempre misturo os dois. É, sim, é um erro comum. Anda, filha. Sai daí. Vai tomar seu café. Vai. Desculpa, eu não quero ser rude, mas... Quem você disse que é? Meu nome é doutora Tora Hamilton. Estou aqui em nome da detetive Sargento Tullock. Que eu acredito ter falado com você ou sua esposa pelo telefone. Ela perguntou sobre a sua cunhada. Eu achei que ninguém viria aqui. Quem te disse isso? Olha, senhora... Se não é uma policial, então a gente não tem que responder nada. Agora, se me dá licença, eu tenho que trabalhar. Tá certo, Mark. Te chamo de Mark? Pode me chamar do que você quiser enquanto você sai daqui. Bom, se eu sair por essa porta, a próxima visita aqui será da polícia. E eles vão perguntar tudo sobre o fundo de Kat Morton. E como uma família de renda única morando numa casa como essa, é capaz de ter uma BMW novinha e tirar férias na Flórida. Tudo começou quando Stephen a viu em um jornal local. Eles escreveram uma história pequena sobre câncer de ovário. Ele disse que queria ajudar. Ajudar como? Ela estava muito doente. De cama, o tempo todo. O Mark achou que ela devia estar no hospital. Era muito ruim para as crianças. Ver a mãe daquele jeito. Ele fez uma oferta a ela de participar de testes para uma nova droga. E em troca, acompanha a farmacêutica que abriria um fundo para as crianças. Ele é liberado mensalmente para coisas como uniformes escolares e cuidados. A gente não ganha nada, você entende? É, e o que aconteceu depois que ela concordou? O Stephen pagou pela primeira parcela como prometido. E vieram buscá-la. Quem veio buscá-la? Uma ambulância, uma enfermeira. Eu não me lembro muito bem. Aconteceu tão rápido. Para onde a levaram? Não sabemos. Não foram visitá-la? Ela morreu alguns dias depois. E quanto ao corpo? Não foram ao funeral? Não teve um funeral. Ele disse que havia sido, bom, parte do acordo. O corpo da Cat seria usado para pesquisa. Como você explica isso para o seu filho? Então, depois que o Rennie a levou, você não viu mais sua irmã de novo? Quem? Stephen Rennie. Quem é esse? Desculpem. De quem estamos falando? O homem que a gente estava falando era um advogado. Stephen Gare. Parece familiar? Deveria ser. O nome dela é Cathy Morton. Ela é a mulher que todos vocês assistiram morrer de câncer no ovário. Não? Melissa Gare. Do que você está falando? O que eu estou dizendo é que a Melissa Gare é sua desconhecida. Isso é um absurdo. Dinheiro não mente. Onde arrumou isso? Com a Dana. Eu queria ouvir o que o advogado disse. Seja o que for, ele não parece feliz. Muito bem. Vamos voltar para lá. O que ela faz aqui? Ela se recusa a sair. Leve-a para a minha sala. Sirva um chá para ela. Vamos. Minhas filhas. Elas são lindas. Elas puxaram a mãe. Por favor. Sente-se. Geralmente, eu não incluo civis nessa fase da investigação. Mas no seu caso, me parece justo dizer que o Steven Gare nos deu uma confissão. O que ele confessou a vocês? O assassinato da Sargento Tullock, para começar. Ele sabia que o computador dele havia sido acessado e ficou com medo de que ela descobrisse tudo. Sobre o ritual de Shetland? Um esquema de lavagem de dinheiro. O que? O que? Ele assassinou a esposa Melissa porque ela ameaçou o esposo. A menos que ele pagasse milhões no divórcio. A casa estava vazia. Ele manteve a Melissa lá até ela dar à luz. Depois a matou. Isso não pode ser. Foi um assassinato de ritual. E quanto às marcas? E quanto ao coração que sumiu? Tudo para despistar se o corpo fosse encontrado. Ele teve a ideia de trocar os corpos e arrancar o coração como a lenda conta. Ele disse que fez isso sozinho? Isso mesmo. E quanto aos raios-x de Teresa Rennie? Plantados por Gare. Quando a Rennie descobriu, teve medo. Ellison Gare chegou. Obrigado. Bom, espero que isso lhe dê paz, doutora Hamilton. E eu agradeceria se guardasse entre nós dois o que eu lhe disse. O que aconteceu com o bebê da Melissa? O Gare fingiu uma adoção. A esposa atual dele sabe? Ainda não. Senhora Gare? O que é isso tudo? São minhas desculpas. Eu ouvi sobre o Stephen Gare. Eu devia ter escutado. Olha. Me responda uma coisa. Naquela noite, não estava no trabalho. Foi numa reunião com o ritual. Então você me seguiu. Me diga por que mentiu. Bom, era para ser uma surpresa. O papai está organizando uma grande festa para nós quando formos buscar o bebê. Por que? Você... O que... O que... O que... O que... Amém. Oito meses depois. Por que não o segura? Posso? Segura. Vem cá. Olá. Olá. Quando podemos levá-lo para casa, monitoramos os bebês por nove dias para garantir que não há complicações médicas. E para finalizar a papelão. Oi. Olá. Oi. Obrigada. Você leva a jeito. Como vai? Seja bem-vindo, Dr. Moura. O senhor está bem? Como vai? Com a ordem. É um prazer recebê-lo. Tora, você está simplesmente maravilhosa. Obrigada. Mas que festa linda. Não importa se eu levar meu filho um minuto? Ah, imagina. A dona da festa aqui sozinha? Não, isso não se faz. Quem? Está sozinho? Não, eu estou com meu filho, Remish. Ah, ele é muito bonito. Tem mais escondidos por aí? Não, você vai ver que somente um garoto ânsia é o suficiente. Ah, o dever me chama. Steven? Oi. Oi. Dora, eu queria te apresentar ao Sr. Gray. Meus parabéns por sua adoção. Sim. Com certeza será uma manhã esplêndida. Sim. Sim. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Abertura Abertura Dana Vamos lá, Fanny. Tem um homem procurando por ela na ilha. Acho que ela não está difícil. Eu não te pago para achar. Vamos lá, Fanny. Vamos lá, Fanny. Estou muito atento. Duncan, o que você faz aqui? Está procurando a sua esposa. Não, não, não. Eu vim aqui te avisar. Não consegui convencê-la. Ela está aqui. Sim, eu sei. Senhor, acho melhor ver isso. Ela achou a ala. Bom. Dana. Dana, acorda. Que droga é essa? Dana? Está me ouvindo? Dana? Dana. Senta. 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 Ela não está aqui. Acho melhor eu ficar aqui, caso ela volte. Não me importa quem faz o que. Eu só quero que achem a vadia. Certo? Eu vou cuidar da sua esposa. E quando terminar, talvez eu cuide de você. Ele já foi. Como você sabia? Eu te dei esse perfume, se lembra? Acorda ela, temos que ir. Tá bom. O que é isso? Vamos. Não, não, é por aqui, é para o farol, vamos. Tá certo, vamos. Espera. Por favor, meu filho. Por favor. Vão para o barco. Não, não, eu vou. Não o reconheceria, eu vou atrás de vocês. Torra, não. Meu Deus. Meu Deus. Eu acho que é um alarme falso. Calma, calma. Todo mundo. Temos tempo. Vamos lá. Tudo bem? Tudo bem? O que está fazendo? Me dê ele aqui. Me dê ele aqui. Eu acho que pode nos dar as costas. Por favor. Onde ele está? Onde ele está? Vem cá. Dana, corre. 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 Ah! Você me enoja? É um traidor do seu... Eu te ajudo. Se ele não é um dos nossos, pode morrer como um deles. Vem lá, vamos. Tudo bem, querido. Eu vou deixar aqui só um minutinho. Prontinho. Vamos, Venda, levanta. Vamos, levanta. Solte-a. Tenha coragem, Thor. Você seria uma mãe troll e forte. Não se atreva a tocar nesse bebê. É o nono dia. O ritual deve ser realizado. A única pergunta é... Ele será feito por mim? Ou por você? Ninguém tem que fazer isso. O primeiro leite foi dado, o colostro se foi. O corpo dela não é mais útil para o garoto do que uma fórmula. Mas ela é a mãe dele? Não. Você. É o que você sempre quis. É o que você sonhava. E aqui está ele. Enquanto outras mães só acham que seus filhos são especiais. O seu realmente será. Só o que tem que fazer... É enfiar a faca nela. E poderá ir para casa... E irão viver suas vidas. O que é que eu tenho que fazer? Ajoelhar-se. Tem que esfaqueá-la com força... E cortar o tórax... Em um movimento de serra. Faça pelo seu filho... E agradeça pela vida que essa mãe gloriosa... Deu ao nosso filho... Para que a nossa supremacia genética... Possa continuar. Acha que pode invadir? Eu não sou um homem. Sou um Kunal-Trowing. Acha que pode invadir? 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 E você poderia ter feito parte disso, mas não será exatamente como o resto de sua espécie miserável. Nada! 獄 2 do céu. Ó! 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 Ó!jiónbrid warrior soldier! Eu sinto muito, sinto muito mesmo. Ele está bem, sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito. Nós achamos mais um. A esposa do Josh Howick. Quantos devem ser? São muitos. Posso perguntar uma coisa? O senhor sabia disso tudo? Eu tenho filhas. E todas eram filhas de alguém. E todas eram filhas de alguém. Sacrifício. Com as vozes de... Captação, Rodrigo Pinheiro e Martim Lautaro. Tradução, Renata Costa. Captação, 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 Renata Costa.